A nova aqui do Slender, a Slender mais nova do mundo, ai meu Deus Pessoal, entrem no grupo RoBrasil, lá vão ter eventos valendo Robux Eu estou no grupo, então passem lá E também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição Então bora pro vídeo Oi, 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 ô Pantinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Stop Slender 2 Pela primeira vez no canal, estamos aqui nesse jogo Eu tô com muito medo, pra falar a verdade, eu tô com muito medo Porque eu tenho muito medo, eu tenho medo na verdade não do jogo, mas sim de levar susto, gente Então, se vocês querem me ajudar a não ter medo, já deixem o seu like aqui no início do vídeo E bora lá pra primeira partida Gente, eu sou o Slender de primeira E gente, eu nunca fui Slender na minha vida Não me julguem, tá? Forças, Nat, aí nos comentários E um salve e um beijo pra Maria Clara, que ela teve que sair antes Tá, o que eu faço pra ficar invisível? Ah, apertar aqui Tá, bom, a gente tem que impedir que todo mundo pegue as páginas Então vamos lá, gente Eu não sei jogar Então, bom, cadê as pessoas? Ainda bem que eu não quero assustar as pessoas Ai, vai, 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 pega, 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 pega Ai, não vai correr de mim, não Ai, meu Deus, gente Desculpa se eu ficar sem falar, né Ai, que raiva Eles me fugiram Aqui? F F F, 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 F Eu acho que eu tô matando Eu tô matando? Ai, meu Deus F, F Ah, tá, eu acho que eu tenho que ficar clicando Ah, tá, F vai, gente A gente tem que pegar ela Desculpa Eu sei que tu é meio esquenta Mas desculpa, vamos lá Ai, clica em F Ela tá com 70 de vida Nossa, é muito difícil pra pegar as pessoas Parece que é fácil Mas não é, gente Mas não é Vamos lá Ela tá com 40 de vida Vai, 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 vai É, corre, corre, corre de mim Salve Ai, meu Deus Vai, 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 vai Eu não sei se eu tenho que ficar clicando no F Eu só sei que eu tô aqui Matando Vai, falta pouco Falta pouco Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Matei 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 uma pessoa Já não sou Tão noob assim Ai, meu Deus Mata, 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 mata Aqui, aqui, gente Será que se eu encostar eu tiro mais vida? Eu tiro mais vida, ó Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Ela tá rápida Ela tá rápida Deixa eu ficar aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente Calma Respira Ah, não consigo ficar Ah, só posso Tem lugar que eu não posso ficar Hum Vamos pra cá aqui, ó Ai, meu Deus Vem Ai, gente Eu sou muito nobe É, a minha Eles já pegaram três páginas, gente Eu tô é ferrada Ai, meu Deus Bom Cadê o povo? Vamos procurar o povo Ai, eu nem sei onde é que eu tô, gente Eu nem faço ideia Hum, será que tem Eu só venho pro mesmo lugar E eu não passo Aqui Eles tão aqui em cima Vem cá, menininha A F F Eita, 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 eita O que que é release? Não Não Não, 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 não Não, 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 não Ai, socorro Ai, meu Deus, gente Sou nobe A noba A noba aqui do Slender A Slender mais noba do mundo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê o povo? Cadê o povo? Venham dar um abraço Venham conversar comigo Ai, Jesus, tô presa Tô presa Tá tudo sob controle Ai, Jesus Não passa pela porta Tô sentindo que tem alguém por aqui Aqui Ah, vem cá Ai, ela escapou Ela me escapuliu Ai, gente, eu sou muito noba Muito noba Ai, aqui, será que tem alguém aqui? Tá, eu voltei pra onde eu tava Parece que tem um... Nossa, Slender é uma lerda do mundo Vamos pra cá Aqui, aqui F F Alguém aqui Por aqui Subir esse outro andar Aqui Ai, aqui Aqui, aqui, vem Você não tem escape Você não tem escape Você não vai escapar? Olhe para mim Olhe para mim Aqui, 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 aqui 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 Ai, meu Deus Deixa eu ficar invisível Ai, ai, ai Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Ai, Jesus Aqui, aqui, aqui Olha pra mim Me nota Me nota Aqui, aqui Ai, eu matei Matei Matei, gente Vamos lá, vamos lá Faltam três pessoas Porém, eles já acharam Muitas páginas, gente Eu tô Tô começando a me preocupar Sabe? Sim Deixa eu ver aqui Onde é que tá essa pessoa Ô, Jesus Ô, Lardeza Vou subir aqui Tem alguém aqui, eu acho Parece que tem uma pessoa Aqui, ó Aqui Ai, eu não consegui pegar Aqui, aqui, aqui Aqui Vai, vai Parece que Ai, ai, ai Ai, não deu, não deu Ai, peguei Ataquei, ataquei, ataquei Vai, gente Rota pouco Vai Quarenta 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 Gente, desculpa Se eu estiver falando Coisas aleatórias Aleatórias É porque quando eu tô gravando Tô concentrada aqui É muita É muita informação Para minha cabeça De pan Quer dizer, minha cabeça branca, né Porque É A panda mais Ah Ah, mas você vai morrer agora Mocinha Morreu Gente, falta duas pessoas Duas pessoinhas Para eu pegar E tem alguém Aqui Tu pegou uma página É isso mesmo Ai, o que aconteceu? Ah, todas as páginas foram coletadas Gente, eu perdi Não Mas eu consegui batar montão de gente Pra minha primeira vez jogando Vocês acham que eu fui bem? Comentei aí nos comentários Eu acho que eu fui bem Eu acho que eu fui bem É, eu acho que eu fui bem Então vamos lá aqui Pra uma Pra última partida Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Gente, começou aqui E dessa vez Eu sou um cidadão Claro, né Eu acho que seria impossível Quais as chances De eu ser Slender Duas vezes E agora vai começar o meu medo, né Porque eu levo muito susto, gente Sério Eu levo muito susto muito fácil Ai, ai Eu me esqueci Ainda tem esse fato De ser em primeira pessoa Tá Vamos embora Procurar aqui Eu não gosto de andar sozinha Ai, meu Deus, gente Estou sozinha Nesse mundo Eu quero Ó, já coletaram uma página Nossa, que rápido Eu tô sentindo Que atrás dessas caixas Tem alguma coisa Vamos ver Vamos procurar Vamos procurar aqui Nada aqui Nada aqui Em trás Essa caixa também Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mesmo Olha que legal Um lugar Que eu estou passando Um local Que não Não é legal De passar Mas eu tô passando Porque eu sou diferente O Slender Eu acho que não se enfia aqui Né, gente Porque Olha o estreitinho Que a gente tá passando Tá Eu nem sei o que Que eu tô fazendo aqui Mas Tá Ai, meu Deus O que que é isso Eu juro que tinha alguma coisa Em cima de mim Mas, ok Tá, gente Vamos lá procurar Eu não achei nenhuma página Mas cadê essas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, gente Não pode focar em mim Não Não, não foque em mim Eu estou apenas procurando Páginas Bem infeliz Ninguém me pega Por favor Ai, meu Deus, gente Tá Eu acho que ele já saiu De trás de mim Né Assim eu espero Oi, cabeça de fogo Tá Aqui não tem Nossa Aqui tinha que ter Né, gente É um lugar tão Apropriado Para ter uma Coisa escondida Tá Eu não sei Pra onde que eu vou Gente Que difícil Que tá Eu tô achando Muito difícil Aqui Aqui Peguei uma Peguei uma Aê Achamos duas cartas Ao mesmo tempo Carta não É páginas Vamos lá Tem uma pessoa lá em cima Eu tô sentindo Que aqui tem Aqui tem Ih, o Slender Matou uma pessoa Boa Eita Nois Oi, cabelo de fogo De novo Eu não sei se é fogo Gente Não me julguem Momento Que estamos Começando a ficar Preocupados Porque eu não sei Pra onde eu vou Ai, gente A gente tem que achar Tem quatro pessoinhas Meu Deus E agora Ferrou Gente O Slender Voltou pro jogo Ele vai Eu tenho certeza Que ele vai matar Todo mundo E vai Enfim Vai ganhar Por quê? Porque ele Não sei Ou ela, né Porque pode ser Uma Slender Slender? Existe uma Slender Será que não tá Atrás dessas caixas? Ah, eu só queria achá-la Mais uma paginazinha Ai, que susto, gente Querem me matar Do coração, é? Meu Deus Gente, não me persiga Procuram páginas Ih, Jesus Cristo Queima Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu vou andar de ladinho De ladinho Ih, Jesus Eu vou me enfiar aqui Que ele não consegue Aí Ai, meu Deus A minha câmera Tá acabando a bateria É, a câmera do jogo, gente Tá, bom Eu acho que ele vai Ih, meu Deus Só tem duas pessoas Ah, o que que foi isso? O que que foi isso? Que susto Ai, gente Quase tive um mini ataque Que vai tá tudo Sob controle E, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Fantástico Então, salve aqui pra Diana Que é minha amiga Beijo Pra Babi PD Pra Sereia Cereja Pinguim 78233 Bubble 1235 Cat Unicorn 28 Miguel Fofinho 333 Paula 34789 Planeta da... Raia da Cal E da Cal Eu acho que é isso Um beijo a todos vocês E fui! Bye Tchau Tchau Tchau